Sábado, 25 de junho de 2022, aconteceu aqui em São Luís do Maranhão um dos mais importantes eventos culturais do ano de 2022, no Hotel Calhau, na Litorânea. Esse evento foi realizado pela Literarte, a Associação Internacional de Escritores e Artistas. Neste evento, vários escritores do Maranhão, do Ceará e de outros estados receberam várias comendas, vários títulos. E eu tive a imensa felicidade de receber este diploma, que diz que o meu romance Vozes do Brejo foi romance de destaque de 2021. Então, este romance foi considerado pela Literarte, que atua em mais de 50 países, como romance de destaque de 2021. Eu recebi também esta medalha como prêmio, por ser um escritor de destaque no círculo da Literarte. Eu fui agraciado pelo circuito da Galícia, na Espanha, com este diploma, como autor de destaque do ano 2021-2022. E recebi também este diploma do prêmio Daimon, da Academia da Áustria. Este diploma, ele veio acompanhado deste troféu.